93, 99, 111, 14, 43. A sua mensagem chega ali. Oi, Nico, boa tarde. Sou sua fã e amo o seu programa. Obrigado! Todos os dias você transmite uma ótima energia para quem te assiste. Como estou passando por um tratamento para aquela doença? É, aquela doença que nem gosto de mencionar. Eu sei qual doença a senhora está falando. Ninguém gosta de falar esse nome, né? Eu gosto tanto do seu programa que nem me lembro dela. Mas com minha fé em Deus, estou bem agora. Adoro a sua alegria. Ela é contagiante. Tenho 73 anos e você me faz sorrir todos os dias. Não perco um programa. Você é nota mil. Sou Eva de Teó. Você é ungido de Deus. Amém! Nasci em 1972. Foi quando minha mãe tacou a mão na minha cabeça e falou, esse aqui é ungido de Deus. Em 1976 me entregaram lá para o reverendo Cláudio Paulo Valverde. E a gente falou, vai, oferece esse menino para Deus. De lá até hoje é só perseguição. Mas o Papai do Céu está me abençoando. Está me guardando aqui. É um beijo para a senhora. Ô, Valverde. Depois, por favor, Valverde. Me manda essa mensagem aí, Valverde. Porque isso aqui, eu vou postar isso no Instagram. Porque às vezes a pessoa acha que a gente é alguém diferente do outro que está do outro lado na tela. É todo mundo igual. Não tem nenhuma diferença. E é essa doença que ela está fazendo menção ali. Tem pessoas na minha família que já superaram essa doença. Já venceram. E quando a pessoa fala daquilo ali, do nosso trabalho aqui, que é um legado, né? Não é só trazer informação como um leitor de jornal, né? Eu tenho aqui tudo que eu leio, que o Felipe escreve para mim lá, né? Meu editorzão. Mas é mais que isso. É levar energia, levar a presença de Deus para quem está do outro lado. Que Deus te fortaleça aí, viu, Eva? Vamos para cima. Que Deus te dê força aí. Obrigado pela audiência. Obrigado por compartilhar a sua história, tá? Isso conta muito para mim. Conta mais que salário. Conta mais que aplauso. Isso aqui... Isso aqui... E a minha alegria, ela vem de Deus, né? Porque se for olhar circunstancialmente, tem hora que a gente não quer rir, não, né? Essa aqui é a verdade. Próxima! Um beijo para a Eva. Ah, gostei, gostei. Boa tarde, Nico! Sou Alstane do bairro Caravelas, em G... Em GV. Bora almoçar! É um franguinho com cenoura e cebola. Alstane me faz lembrar uma amiga minha que mora hoje em Curitiba. Eustane. É, lá de Juiz de Fora. Alstane, qualquer hora dessa eu vou ir almoçar. Pode preparar um arrozinho com alho, feijãozinho com caldo. E nós estamos chegando. Próxima! Boa tarde, meu apresentador Nico! Hoje, estou completando 36 anos de casada. Eu e meu esposo, Carlos, namoramos desde 1983. A maioria da equipe aqui nem nascida era. O Léo Porto já era. O Albuquerque Júnior. E eu. Os demais, tudo mais novinho. Eu tinha 12 para 13 anos quando começamos a namorar com os credos. Começamos a namorar com 12 anos? Você é danadinha, Beto! Um namoro de criança. É, né? Aham! Crescemos namorando. Aí! E casamos em 13 de agosto de 88. 13 de agosto de 88. Eu estava no auge dos meus 16 anos. Aprendendo meus primeiros acordes de violão. Tipo um dó maior. Mande um forte abraço para o meu esposo. Eu o amo muito. Sou Elizabeth, do Morada do Vale, Coronel Fabriciano. Temos uma família abençoada por Deus. Um forte abraço para todos da sua equipe. Vocês todos estão de parabéns! Deus os abençoe grandemente. Bete, loira, um beijo para você. E um beijo para o Carlos. Na época ele tinha bigode. Não sei como é que está. Hoje ele está sem bigode lá. Beijo para vocês. Felicidades. 36 anos de casamento. Aí é gente séria. Boa tarde, Nico. Estaria que você mandasse parabéns para a minha filha Priscila. Que faz aniversário no dia 14 do 8. Daqui uns dias, daqui uns dias, aniversário dela. Todos os dias assistimos ao seu programa. Você sonota 100 mil. Lucimeire, você está onde, Lucimeire? Não falou o bairro, não falou a cidade. Pelo amor... E não falou a idade da Priscila também. Quantos anos que a Priscila vai fazer, Lucimeire? Não fala não, não fala não. Próxima. Amigo Nico. Oi. Aqui é meu amigo mesmo. Antigamente, lembra dele, Felipe? Eu falava. Era o melhor vendedor de carro do Brasil. É, ele estava lá em Nanuca, em Telflotone. Agora ele pediu para falar que ele é o melhor vendedor de seguro. Acho que é seguro, né, Josué? Nico, amigo Nico. Estamos aguardando sua presença aqui em Telflotone neste final de semana. E vamos de balanço geral. Josué, um beijo para você e para a esposa. Estaremos juntos aí. Se Deus quiser, estaremos lá na Igreja Metodista. Ô, Josué, manda o endereço para mim aí, Josué. Vou convidar todo mundo de sexta-feira aqui. Domingo estarei lá à noite. Com a benção de Deus. É a última. Fechou com chave de ouro, Josué. E bom demais. Vem comigo. Hora do primeiro intervalo aqui no BG. Meio dia e meia. Cravadinha. Eu volto já já. Ao viva a sua. Tchau. 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 Tchau.